Nós estamos buscando fazer uma transformação do nosso core bancário. Esse talvez seja um programa, o principal programa de projetos que nós temos para atualizar o core, as novas tecnologias, cuidar de ter um core pronto para ir para a nuvem. E isso é um grande desafio, porque tem a questão tecnológica, mas fundamentalmente tem que mudar a cultura das pessoas para que o negócio, as áreas de negócio do banco sejam preparadas para os desafios da transformação digital. Uma outra frente importante é a frente de canais digitais. Nós temos investido muito nos canais digitais, na parte do aplicativo, no internet banking, para que o nosso cliente possa fazer tudo no próprio mobile, por exemplo. O ano passado, por exemplo, nós ampliamos nossas transações com movimentação financeira no aplicativo da ordem de 125%. A Feuraban anunciou aqui que os bancos, em média, aumentaram 80%. Então, nós estamos levando muito as transações, aquela parte mais transacional, para os canais digitais. E, por outro lado, estamos liberando o nosso gerente na agência, transformando a agência para que a gente seja um espaço mais receptivo de acolhimento do cliente, para o nosso gerente poder fazer um trabalho mais consultivo na área financeira, de consultoria também na área de investimentos. Enfim, isso é um ambiente mais acolhedor. Então, nós também criamos um novo modelo de agência, e a tecnologia participa disso, obviamente, criando um espaço tecnológico, um acolhimento, uma área de co-working em uma agência, lançamos uma agência modelo, um conceito no Shopping Vitória, e estamos estendendo agora esse modelo para as outras agências, criando lá, então, um espaço acolhedor para o cliente. Qual é a sua estratégia para a computação na nuvem? Você vai para a nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida? O que você está pensando? A nossa ideia é partir para a nuvem híbrida, começando com uma privada, botando alguns serviços já em nuvem privada, e coisas mais periféricas, não tem dados de clientes, a gente está partindo para a nuvem pública, então, a estratégia é adotar a nuvem híbrida. E quem são os seus parceiros de nuvem pública? A gente está trabalhando muito com a Oracle, com a Red Hat, para montar a plataforma que seja multi-cloud, mas nós não contratamos um provedor de nuvem pública ainda não. Qual é o desafio para um banco público se manter atualizado com as tecnologias mais avançadas? O banco público tem um pouco mais de restrição na parte de contratação. A contratação, a gente tem que seguir ainda a licitação pública, embora agora nós temos a Lei 13.303, que dá um pouco mais de flexibilidade. Tudo que é o core, que é a atividade fim do banco, a gente pode contratar no modelo privado. Então, isso tem facilitado bastante a parte de contratação no que é atividade fim. Que é a atividade meio, a gente continua com a licitação pública. Então, eu diria que a principal dificuldade é a contratação. Porque o resto, a gente opera, apesar de ser um banco público, a gente opera como entidade privada. Os nossos negócios são privados, a nossa operação é privada. Você tem uma área de inovação no banco? Nós criamos um laboratório de inovação no Baneste. Você disse que vai modernizar o co-bancário, mas ele permanece ainda em plataforma enterprise, né? Sim, nós temos que cuidar do legado, né? Ao mesmo tempo que criamos um novo core. Então, durante um tempo, numa fase de transição, nós vamos conviver com o legado antigo, com o core antigo, imigrando paulatinamente os sistemas, os clientes, para o novo core que a gente está emprima. Qual é o objetivo da transformação digital, porque está passando o Baneste? Onde vocês querem chegar? Olha, nós queremos buscar mais negócio, atender melhor os nossos clientes. Nós queremos ter um modelo em que nós somos digital, sempre que o cliente quiser, mas está ao lado dele, também presencialmente, essa parte consultiva, quando ele precisar. Então, a nossa estratégia é essa. E o core, os novos projetos de tecnologia, buscam atingir esse objetivo de atender o cliente no canal que ele quiser. Se ele quer usar o aplicativo, ele usa, mas se ele precisa ir na agência para trocar uma ideia com o nosso gerente, ele tem que ser bem acolhido também no canal presencial. Que essa é uma característica nossa. Nós somos um banco incumbente, que tem muito a presença, principalmente no Estado do Espírito Santo, onde nós atuamos, a nossa região, muito forte, a presença física. Agora, nós também queremos romper as fronteiras do Estado. À medida que com esse novo core, com esses novos projetos, a gente pode ter a conta digital atendendo qualquer cliente do mundo. E esse é o objetivo importante. Você já tem alguma estratégia de Omnichannel e Open Banking? Sim, a gente tem feito um trabalho de criar toda a parte de APIs para você trabalhar a parte de Omnicanalidade. Então, temos já algumas transações, você começa em um canal, continua em outro. E também a parte de Open Banking, que a gente está preparando, acompanhando muito o desenvolvimento da regulamentação do Banco Central, mas preparando a infraestrutura de APIs para na hora que o Open Banking chegar com uma regulação, como um dever, a gente não encare só como uma ameaça, mas como uma oportunidade que a gente vai ter de também trazer dados de outros bancos, que o cliente pode trazer, consolidar dados do cliente de todos os bancos que ele opera e fazer ofertas ao cliente de uma forma mais integrada.